A Angela Merkel chegou aos Estados Unidos para o primeiro encontro com Barack Obama desde que foi revelado o escândalo de escutas dos serviços secretos norte-americanos. Um escândalo que afetou as relações entre Washington e Berlim, já que o próprio telemóvel da chanceler alemã foi visado pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A diretora executiva da Fundação Bertelsmann, Annette Hauser, diz que para os norte-americanos o caso NSA foi simplesmente um pequeno acidente, mas para os alemães foi como uma bomba atómica. Os norte-americanos precisam de perceber que o governo alemão, e em particular a chanceler, exige respostas para a longa lista de questões que colocou. A desconfiança gerada pelo incidente pode mesmo afetar outros assuntos do encontro entre Merkel e Obama, como a crise na Ucrânia ou as negociações em curso sobre a parceria transatlântica de comércio e investimento. O correspondente da Euronews em Washington, Stefan Grobe, afirma que as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha foram de bastante próximas com Bill Clinton e Helmut Kohl, a bastante mais com George W. Bush e Gerhard Schroeder. Atualmente, Barack Obama e Angela Merkel precisam de reconstruir a confiança e proximidade. Se assuntos como a Ucrânia e o escândalo da NSA podem permití-lo, é algo que ainda está para ver. Stefan Grobe, Euronews, Washington.